Esse deck K7, boa noite, esse deck K7 da JVC, esse que eu ganhei de presente, ele é bastante curioso, num certo sentido. Ele foi fabricado, é mais ou menos moderno, fabricado nos anos 90, ou seja, numa época onde os decks K7 já tinham muito mais de 30 anos de idade e se sabia que o maior problema que esses aparelhos geraram quando ficam velhos é as peças de borracha, as correias de borracha, os roletes de borracha, a parte assim que sofre desgaste também um pouco a embreagem, a fricção. Então eles fizeram aí uma série de modificações inteligentes, eles fizeram por conta da flutuação de velocidade, no transporte da fita eles fizeram duplo capstan, duplo eixozinho, aquele eixo que traciona a fita com dois roletes de borracha, uma à direita, outra à esquerda, como se fosse um auto reverso, sem ser auto reverso, né? Mas ali você mantém a fita bem esticadinha sobre a cabeça, isso é bom. O tracionamento desse motor, chamado motor do capstan, esse motor, ele não é um motor de tensão contínua e controlado com o regulador interno, como a maior parte dos decks cassete são. Quando você tem um motor controlado, cuja rotação é controlada por uma fonte de alimentação estável, estabilizada, que é montada atrás do motor, dentro daquele bojinho metálico, que é o motor em si, atrás tem uma placa, tem até um orifício, para você enfiar uma chave, para regular a velocidade, tem um trimpote ali, tem uma placa eletrônica, é um regulador de tensão. Mas é um regulador de tensão que não tem feedback, ou seja, ele não tem uma informação de retorno. Ele mantém a tensão 12 volts e espera que o motor dê, vamos supor, 2.222 rotações por minuto. 2.222, mas acontece que aí no funcionamento, a fita prende um pouco mais, o mecanismo está levemente empenado, e num certo momento o arrasto mecânico é maior e a velocidade cai, por efeito frenagem do mecanismo, de 2.222 para 2.210, por exemplo. Cai em 12 rotações por minuto. O motor não sabe disso. O regulador não sabe disso, ele vai continuar a mandar 12 volts. que ele entende, o regulador entende que 12 volts faz motor com rotação estável. Mas não considera as diferenças de arrasto mecânico, de carretel de fita prendendo mais, prendendo menos, o momento que freia mais, freia menos, o momento de maior carga mecânica, quando o carretel da esquerda está pesado, da direita está pesado. Então eles fizeram diferente, eles fizeram um motor de capstan, controlado a pulsos, tem um oscilador, tem várias bobinas, aquilo ali controla a frequência e ele lê, o circuito ele lê, ele não só gera pulso para fazer com que a velocidade seja super estável para um sistema de PLL, de loop de fase, mas ele tem também um sensor, um leitor, que lê cada voltinha do motor, lê quantas rotações, e compara com o acilador. Compara e decide se acelera ou se desacelera, ou seja, havendo variação da carga mecânica, o sistema acelera e desacelera para compensar. Quer dizer, um controle inteligente com feedback, quer dizer, um controle inteligente com informação de volta. É como se o motor, o regulador do motor perguntasse, e aí, a velocidade está boa? e alguém lá dentro do motor dissesse, tá, tá bom, tá legal. Ou então dissesse, não, não, está diminuindo, dá mais velocidade aí. Entendeu? Existe um sistema de controle. Eu achei, pô, sensacional, quer dizer, com isso, como é tudo direto, eixo direto, engrenagem, não vai ter problema de nenhuma correia, a não ser os roletinhos de borrachos, os pinche-rola. Se danificarem, eles se danificam menos, quem danifica mais não são as correias, não são as correias. Mas para mim é surpresa, amigos. Olha aqui. O japonês que tomou muito saque, bateu com a cabeça na parede, e tomou a decisão desse tipo. Como tem dois capstons, né? A tração do capstons 1 para o capstons 2 é feito com correia. Se a correia largar, afrouxar, humilar, não acontece o trabalho de duplo capstons, a fita vai se esticar, vai se danificar a fita. Quer dizer, junto de uma solução muito inteligente, fizeram uma solução muito boa, a realidade dessa solução é porque é preciso que haja uma velocidade de 0,5% a mais no eixo da direita em relação da esquerda. Eles contam com o deslizamento da correia para evitar que a fita não se deforme. é uma solução barata. Enfim, eu fico muito surpreso com esse tipo de solução. Boa noite.